A 3M é uma das empresas mais buscadas por investidores que buscam dividendos, e existem alguns motivos para isso. A 3M paga dividendos há mais de 100 anos e aumenta seus dividendos há quase 65 anos consecutivos. Ela paga 6 dólares de dividendos por ano para os acionistas, o que resulta em um dividend yield de mais de 6% na cotação atual. Além dos ótimos dividendos, a 3M é conhecida mundialmente por oferecer uma ampla gama de produtos que são usados para diversas funcionalidades diferentes. A empresa oferece produtos de segurança industrial, eletrônico, produto de saúde, produto de varejo e algumas outras categorias. Porém, nos últimos 5 anos, as ações da 3M despencaram 50% por conta de processos judiciais que a empresa está envolvida. E muitas pessoas, e principalmente investidores, estão com medo do que pode acontecer com a 3M por conta desses processos. E o problema é que esse tipo de empresa normalmente é comprado por investidores mais consolidados, que gostam de uma renda e perder pouco na cota. E aconteceu totalmente o contrário nos últimos 5 anos, por isso que tem muita gente aí se perguntando o que está acontecendo. Então nesse vídeo eu separei aqui todos os casos de processos judiciais e também os fundamentos atuais da empresa para a gente discutir aqui e ver qual será o rumo provavelmente da 3M no futuro. E claramente vocês vão poder tirar suas próprias conclusões no final. Gostaria de lembrar vocês que no mês de junho agora a gente vai fazer uma nova reabertura da Dolarami, que é a nossa carteira recomendada, tem ação, ETF, REIT recomendado, para evitar também que você caia em ciladas como essa da 3M que fez você perder valorização. Então se você tem dificuldade de encontrar os melhores ativos e saber se você está comprando certo ou errado, você precisa entrar para a nossa research. Para você poder participar dessa lista de espera e saber as datas, como vai funcionar tudo certinho, é só você se inscrever no link aqui embaixo gratuitamente. Um dos processos judiciais se iniciou em 2018, quando a empresa foi acusada de contaminação de água potável através do PFAS. O PFAS são basicamente produtos químicos que estão presentes em uma ampla variedade de produtos, como dispositivos eletrônicos, caixa de pizza, cortinas cirúrgicas, tecidos impermeáveis, espumas de combate a incêndios e, inclusive, presentes até no produto da 3M. A empresa tem se esforçado e reduzido drasticamente a fabricação de PFAS, com planos de zerar a fabricação desse tipo de produto químico em seus produtos até 2025. Mas embora os planos atuais de saída desse mercado, a empresa ainda é responsável sobre os problemas causados. Esses produtos químicos não se decompõem, podendo causar câncer, infecções e várias outras doenças graves. A empresa foi processada pelos legisladores de Minnesota, que acusaram a empresa de contaminar água potável com PFAS. Em 2018, a 3M pagou 850 milhões de dólares para resolver e encerrar este caso. Porém, não acabou por aí. O PFAS foi identificado em quase todos os estados dos Estados Unidos. E de lá pra cá, várias ações judiciais apareceram frente à empresa. A 3M, por exemplo, já teve que pagar também 99 milhões de dólares para o estado do Alabama. Internacionalmente, a 3M terá que pagar 581 milhões de dólares por ações na Bélgica. Um juiz aprovou um acordo em que a 3M teria que pagar 54 milhões de dólares para proprietários de imóveis em locais contaminados. E o estado da Califórnia também entrou em um processo contra a 3M e outras empresas similares pelo mesmo motivo. Mas ainda não chegaram a um acordo. Isso são apenas alguns dos milhares de processos que tem em relação a 3M sobre o caso do PFAS. No total, hoje, são mais de 2 mil ações judiciais relacionadas a isso. E se você acha que é muito, calma que olha o próximo processo que ela está tomando também. Esse outro processo judicial da empresa é relacionado a tampões de ouvido mal fabricados que causaram danos a milhares de pessoas. A 3M produziu milhares de tampões de ouvido entre 2002 a 2015, a pedido do governo americano para militares que foram convocados à guerra contra o terrorismo. Esses tampões eram parte de equipamentos dos soldados entre 2003 a 2015. O problema é que esses tampões foram fabricados de forma defeituosa. E estima-se que mais de 260 mil soldados foram afetados por conta disso, apresentando diversos danos auditivos. Os tampões, de certa forma, tinham o objetivo de tirar todos os ruídos externos que o soldado tinha no campo de batalha, principalmente de tiros, e que deixasse ele ouvir os aliados chegando mais perto. Porém, com esse defeito no design dos tampões que os soldados utilizavam, acabou resultando em vários danos auditivos temporários e alguns deles também permanentes. Com isso, obviamente, vários soldados começaram a entrar com ações judiciais frente a 3M por conta disso. Já são mais de 255 mil casos que deverão ser analisados pelos tribunais. Sendo que, até janeiro de 2023, a empresa já gastou mais de 466 milhões de dólares em honorários advocatícios. Além disso, das 16 ações coletivas que foram a julgamento, a 3M perdeu 10 delas, resultando em uma indenização de 265 milhões de dólares. Alguns analistas estimam que os custos totais de indenização podem ficar entre 10 bilhões de dólares a 20 bilhões de dólares, mas a 3M disse que essa conta é totalmente especulativa. Enquanto isso, outra parte do mercado acredita que os passivos da empresa podem acumular 82 bilhões de dólares após o pagamento de todas as indenizações. Ainda é uma grande incerteza do que realmente vai acontecer do dano efetivo financeiro que a 3M vai ter. Mas ela vem tentando resolver esses últimos processos de uma maneira, de certa forma, um pouco suja, colocando outra empresa como culpada. A Aearo é uma subsidiária da 3M, que ajudou a produzir os tampões defeituosos na época. Em uma manobra permitida por lei, os advogados da 3M tentaram abrir um pedido de falência para a subsidiária Aearo e reservaram um fundo de 1 bilhão de dólares para encerrar todos os processos. Mas o juiz negou, obviamente, o pedido, argumentando que a 3M estava tentando passar a culpa para a subsidiária, para não assumir suas responsabilidades. Ou seja, provavelmente essa opção de colocar falência numa outra empresa e pagar um valor bem mínimo não vai ser viável. Mas de qualquer forma, ela vai continuar insistindo nisso, porque para ela vai ser muito bom financeiramente. Então, ainda não se tem certeza de quanto a 3M vai pagar 10, 20, 100 bilhões de dólares, se ela vai conseguir fazer um outro tipo de falência com a Aearo, por exemplo, ou se ela vai conseguir entrar em acordo. E por conta de todas essas incertezas, a gente tem a queda das ações, porque tem muitos investidores que não querem passar por incertezas como essa e acabam vendendo as ações a qualquer preço e caem fora. Mas é importante também a gente olhar os últimos resultados que a 3M vem trazendo e, principalmente, se ela vai conseguir passar por tudo isso. Se a gente olhar todos os tipos de receita hoje da 3M, aqui, que são esses quatro que vocês estão vendo na tela, vocês podem observar que o crescimento orgânico em todos eles foi negativo, de 6%, 11%, 6%, quase 7% aqui. E as margens EBITDA de todos os segmentos também caíram, com a maior queda sendo do segmento de Transportation e Electronics, que caiu de 26,3% para 21,2%. Com isso, a margem operacional total da 3M também caiu, de 22% no primeiro trimestre de 2022 para 17,9% no primeiro trimestre de 2023. A empresa argumentou que essa queda se deve à desaceleração econômica. Tanto é que a 3M viu suas receitas caírem em todos os lugares do mundo. Se você olhar aqui a diferença das vendas em relação ao primeiro trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2022, você pode ver que em todos os lugares que ela vende, no mundo inteiro, teve quedas de receita, totalizando 9% menor ao mesmo período do ano passado. Mas um ponto até que positivo e a ser observado é a dívida da empresa em si. Vocês podem observar que hoje, se a gente olhar esse indicador aqui, que é a dívida líquida, que pega basicamente a dívida da empresa e tira o caixa e divide pelo EBITDA que ela gera ao longo dos anos. Está em 1,6%, ou seja, está baixo, até 3 vezes aqui está tranquilo. E só para vocês terem mais informações sobre essas dívidas, se a gente olhar, cerca de 92,4% da dívida total é com juros fixos e é uma taxa de 2,93% ao ano, o que já deixa a situação bem mais tranquila. Além disso, na parte de baixo dessa imagem, vocês podem ver que a maior parte das dívidas, 55%, vence somente depois de 2027, o que deixa uma boa margem de tempo para pagamento da empresa. E fazendo uma conta básica aqui, o fluxo de caixa livre da 3M nos últimos 12 meses foi de 5,8 bilhões de dólares. Então, uma dívida de 15,9 bilhões de dólares não é tão preocupante assim. Isso porque demoraria 3 anos para eles quitarem toda a dívida deles atual, considerando o fluxo de caixa dos últimos 12 meses. Mas é obviamente que não existe a necessidade de se quitar a dívida e a 3M também não tem interesse nisso. Outro ponto a ser comentado brevemente é o lucro líquido da empresa, que também veio se mantendo até que estável ao longo dos anos. Teve uma pequena queda agora em 2023, por conta provavelmente de uma recessão, inflação maior, e isso está acontecendo com todas as empresas. Então, em números, realmente, você olha que a empresa ainda está muito bem. Além dos resultados, a empresa também anunciou a demissão de 6 mil funcionários em abril, sendo que em janeiro desse ano já havia anunciado o corte de 2.500 funcionários, justamente pelas perspectivas econômicas piores para 2023. Agora, uma dúvida comum que eu imagino que vocês devem estar se questionando, principalmente para quem é acionista da 3M, é se eles vão cortar os dividendos atuais, por conta desses processos que eles estão tomando e talvez pagamentos maiores que eles tenham pela frente. Hoje, o dividend yield da empresa é de 6% e tem um histórico muito bom de dividendos. Inclusive, é o dividend yield mais alto desde 1997, há 26 anos atrás. Mas, obviamente, que esse dividend yield maior no momento é totalmente correlacionado com a cotação que caiu seus 50% nos últimos 5 anos. A gente sabe que essa conta do dividend yield é totalmente em relação do quanto ela paga de dividendos frente ao preço que ela está custando. Então, quanto mais a ação cair, maior é o dividend yield. E é isso que está acontecendo com a 3M, não é que ela aumentou tanto assim representativamente os seus dividendos. E o payout da empresa hoje é de quase 60%, ou seja, 60% de todo o lucro líquido é distribuído em forma de dividendos para os acionistas. O problema é que, como vimos, a 3M pela frente aí provavelmente vai ter que arcar com outros processos, ações judiciais que estão rolando. E o seu caixa atual não seria o suficiente para tudo isso. Então, o certo a se fazer seria realmente a empresa diminuir seus dividendos para conseguir arcar com esses custos que virão. Porém, se a maioria dos investidores da 3M que investem nela por conta dos dividendos tivessem os seus dividendos cortados, a gente teria uma queda das ações muito mais forte do que está acontecendo agora. Então, esse é um ponto de atenção que eu quero deixar aqui, tá? Se tiver um corte de dividendos na 3M, o negócio pode piorar. Mas, obviamente, que eles vão tentar segurar de todas as pontas, porque provavelmente essa vai ser a última coisa que eles vão fazer. Até porque, se a gente for olhar a média do consenso dos analistas de Wall Street, a gente pode observar que eles mesmos estão colocando que a empresa vai aumentar seus dividendos nos próximos anos, tanto no ano de 2023, 2024 e 2025. Em resumo, a 3M, ela continua sendo uma excelente empresa, principalmente em relação aos seus fundamentos. Seus produtos, ainda assim, são muito representativos no mercado. É claro que perdeu já um pouco de tamanho em algumas partes e tal, mas ainda é bem representativa. E eu diria que essa queda que ela teve recente aí nas ações, principalmente nos últimos 1, 2 anos, 90% delas são de incertezas, porque ninguém sabe se o total de ações judiciais que ela vai ter que pagar vai ser 10 bi ou 100 bi de dólar. E isso muda totalmente a precificação da ação. Então, como ninguém quer correr esse risco, tá todo mundo caindo fora. Eu, sendo muito sincero pra vocês, eu evitaria muito investir na 3M agora, porque realmente o negócio tá bem complicado. Porque eu sei que vocês que estão assistindo esse vídeo aqui e compram ações da 3M, e estão buscando renda. E a gente deve evitar empresas que têm problemas nesse sentido. Porque aí vai totalmente o contrário, né? Vai acabar sendo uma empresa um pouco mais volátil, com dividendos também possivelmente diminuídos ao longo do prazo ali em si. Então, eu esperaria os próximos resultados, viria como esses processos e ações judiciais iriam. Obviamente que o momento atual apresenta sim uma oportunidade, mas pra quem gosta de um pouco mais de risco. Então, se você é um investidor que busca renda, empresas consolidadas, a 3M no momento atual, no meu ver, não faz sentido pra você. Agora, se você é um investidor que gosta um pouquinho mais de risco, gosta também um pouquinho de renda, talvez faça um pouco de sentido vendo que a empresa ainda continua muito boa, obviamente acompanhando de perto os próximos resultados. Agora eu quero saber de você, o que você achou desse resumo aqui da 3M, do que tá acontecendo? E principalmente, você acha que a situação vai melhorar ou piorar pra 3M? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aliás, eu queria saber de vocês também. Eu vi muita gente falando que alguns produtos da 3M hoje no mercado já foram bastante ultrapassados. O que você acha disso? Ó, e não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, que dá um trabalhão fazer um vídeo desse. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo. Valeu, até mais!